Olá, minhas amigas e meus amigos, na resistência pela civilização e contra a barbárie, pela democracia, contra o fascismo, pelo estado de bem-estar social, alegrias, muitas alegrias. Minhas amigas e meus amigos, observando o verdadeiro arsenal que Roberto Jefferson tinha na sua casa, na Bucólica Três Rios, no distrito de Três Rios, eu me lembro de Terci Gonçalves, a nossa grande comediante, contando que na escola ela tinha que aprender algarismo romano, ela dizia que porra era algarismo romano, nunca aprendi tanto algarismo romano na minha vida, eu tinha a impressão que Roma ia invadir este Brasil aqui, isso com aquele linguajar tosco dela. Pela quantidade de munição e de armas apreendidas na casa de Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro, amiguinho de Bolsonaro, eu acho que eu fico com a impressão que Roberto Jefferson acreditava que talvez a Nicarágua fosse invadir Três Rios. Ou não. É no que dá a política de armamentos de Bolsonaro. Cada cidadão tem que ter arma em casa para se defender, defender sua família. Mas peraí, duas mil munições dentro de uma casa, de um presidiário, dezenas de revólveres, pistolas, fuzis e até metralhadora, granadas. Isso é um pouco além, né? O arsenal que Roberto Jefferson tinha dentro de casa dava para exterminar uma comunidade inteira. É a política armamentista de Bolsonaro, pacificadora. Eu não sei o que significa isso. Se Roberto Jefferson, que é apenas um canalha, tem tudo isso dentro de casa, o que não terão os traficantes se aproveitando dessa política armamentista de Bolsonaro. O exército já disse que não tem controle da venda das armas, da emissão das armas, que não consegue controlar. Não tem material humano. Precisaria de pelo menos nove pessoas. Não tem nove pessoas, o exército que pinta meio fios, não tem nove pessoas para fazer o controle das armas nas casas das pessoas. Esses industriais, comerciantes, esse povo que dá dois milhões, três milhões de apoio, de auxílio à campanha do Bolsonaro. Quantas armas tem dentro de casa? E que tipos de armas tem dentro de casa? A gente não sabe. Se um pé rapado como Roberto Jefferson, eu chamo de pé rapado porque ele não é nada perante os grandes industriais, os banqueiros, os comerciantes, a turma do agronegócio. Se ele tinha duas mil munições dentro de casa, dezenas de armas, granadas. O que não tem essa burguesia, essa classe dominante hoje em dia, armada até os dentes, pronta para uma guerra civil? Pronta para um comando de Bolsonaro comandando uma guerra civil, um golpe civil-militar? É preciso prestar bastante atenção nisso. Eu volto a bater na tecla de Roberto Jefferson, amiguinho de Bolsonaro, aliado de Bolsonaro. Eu ia bater agora na tecla das munições e das armas que ele tinha dentro de casa. Isso tem que ser denunciado, tem que ser marcado claramente do que está em marcha no Brasil, do que está sendo armado no Brasil. Bolsonaro não está brincando. O Cabeção não está brincando. O Bananinha não está brincando. O Augusto Heleninha não está brincando. Nenhuma dessas pessoas estão brincando. Eles estão armando seus cupinchas e armando muito bem armados. A vantagem é que toda vez que eles peçam em dar um golpe, o golpe dá xabu, que nem isso funciona no Brasil mais. Bolsonaro conseguiu destruir até a forma golpista militar. Mas não pode deixar de pensar nisso. Não pode deixar de observar. Munição suficiente para abastecer uma comunidade de troficantes ou para exterminar uma comunidade. Não é uma munição suficiente para uma defesa caseira, doméstica, um revólver 38 e 6 balas, um revólver 22 e 4 balas. Não. São duas mil munições variadas. Isso é um absurdo. De um presidiário, um sujeito que está preso dentro de casa com tornozeleira eletrônica. Amiguinho de Bolsonaro. Amiguinho da familícia. Quantas armas não tem agora esses senadores aí que são senadores de Bolsonaro? Os homens poderosos da classe dominante que apoiam Bolsonaro? Como é que a gente vai saber isso se o Exército disse que não tem controle disso? É feia a situação. É preciso estar atento e forte. A nossa luta não se encerra dia 30 com a eleição de Lula. Pelo contrário, ela começa a dia 30. É uma tarefa inesgotável. É como o mito de Sísifo. Arrolar uma pedra até o cimo da montanha e depois vê-la rolar abaixo e continuar de novo levando ela até o cimo da montanha. É uma luta contínua contra o fascismo, contra a ignorância, contra a estupidez, contra o militarismo, contra o armamentismo. E aí, por último, estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado. Tchau!